Música Quatro homens em Fortaleza fez um assalto a cavalos, a cavalaria. Professora pode ser demitida, né? Porque foi querer pousar nua. Ratão provoca curte-se-culte e deixa 50 mil no escuro em Paraguai. Mulher ficou grávida em Sarapicapa e teve o bebê, nasceu o bebê. Homem chama a polícia, pode vender droga, dá errado e vai preso. Música Quatro homens em Fortaleza fez um assalto a cavalos, cavalaria. Duas mulheres com sacolas são abordadas por assaltantes montados em cavalos. Elas correm, uma das vítimas escapa, a outra se apavora e deixa as compras caírem quando o rapaz desce do cavalo e pega a bolsa dela. Ao tentar montar novamente, ele se desequilibra, mas consegue fugir com o restante do grupo. Quatro caras, cada cavalo, estava nos cavalos e foram assaltarem e foram embora. Ninguém sabe quem foi esses caras. Eles se sumiram e ninguém sabe, nem a polícia não está encontrando quem foi os causadores que levaram alguma coisa. Se eles levaram o que eles estavam precisando... Como é que isso de direito, Zouói? Eu não estou dizendo de direito, hein? Que os quatro cavalos, os caras estavam nos cavalos, roubando, assaltando e levaram as sacolas cheias de dinheiro. Levaram para onde? Para a casa deles, só podem, só podem levar para a sua, Irene. Ah, ah. Bem feito. Demais. Daqui a uns dias vai ser em carroça, em bicicleta. Bicicleta já tem acontecido, né? E o filho é para roubar. Lá é chique, é de cavalo. Não tem a polícia nos cavalos, cavalaria. Aí eles agora imitaram a polícia. Eles imitaram a assaltaria. O que é que a gente pode fazer? Esse mundo já está... Já o mundo já está... Não é nem o mundo, é o povo. Tem, tem não, Zouói? Não está gente ruim nesse mundo. Gente ruim assim da tua qualidade. Só que eu não faço isso, Irene. Porque eu... Não vai dizer que eu sou... Ah, 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 ah. Nossa, essa vergonha. Que eu não sou... Tá vendo? Não sou de roubar ninguém, não. Ela hoje está pior. Tomou remédio essa noite, não? Eu tomei. Agora você fica dizendo que eu estou... Oi, tá vendo? Ela hoje está agressiva. Ah, 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 ah. Ei, gente, hoje eu não vou brincar com o Zuzu. Eu não estou de brincadeira. Porque hoje eu estou dizendo a verdade. Todo dia a mãe inventa de sair de casa. Não liga para as filhas que tem. Então é para ligar para as suas filhas. Você misturou pai, mãe, filha. Onde é que nós estamos? Nós estamos no Brasil. Nós estamos em Europa. Ai, cacetada. Essa foi. Rato... Em Paraguai... Um ratão entrou em uma subestação de energia elétrica e provocou um curto circuito que deixou sem luz 60 mil usuários na capital Assunção, no Paraguai. Apesar de ter entrado em uma das redes de 23 mil votos, o roedor saiu vivo. Aí ele não morreu do choque. Não. Homem, homem. Só acredita quem quiser. Você não viu não o tamanho do rato? Sim, aí porque... Por isso não, que um homem é bem maior do que um rato e morre do choque. Uma mulher... Escapou pelo milagre esse rato. Porque energia é coisa séria. Olha o posto lá de casa, de vez em quando, está dando circuito. Não tem... E cadê? Aí quando a cozer nem sequer não vai nem lá olhar. Aí quando acontece uma coisa mais grave, aí vai. Sabe por que a cozer não vai olhar? Ah, porque ele está pensando que é o rato que ainda está lardando. Eu vi quando começou a fazer... Assim, né? Eles... Piscando. Piscando. Esse problema no seu posto você tem é um gato lá. Eu não tenho gato nenhum. Apenas é o posto que está lá fazendo faísca. Pois é a faísca dizendo que tem um gato na casa do Zuzu. Me respeite que lá em casa não tem gato nenhum. Não é no peito não, é na casa. Nem na casa não tem gato não. Tem certeza. Tenho certeza. Eu não crio gato não, Irina. Eu só apenas estou avisando, né? Para esses caras da luz ter cuidado na vizinhança do Rio Grande do Norte. Caiu sim e tocar fogo na humanidade. Ali coloca carro, coloca moto. É perigoso. Diga aí. Ou há um casal para isso, Zuzu. Você sabe fazer o comentário? Você sabe por que eu puxo seus cabelos? Porque eu acho seus cabelos tão bonitos. Eu queria ter a cor dos seus cabelos. Porque é muito lindo, viu, seus cabelos. Ainda bem que é os cabelos. Eu acho. Eu não curto isso não, viu? Por que você não se acha esses cabelos maravilhosos, não? Mulher, só você dá umas pranchinhas e você fica tão linda. Mulher, descei e falo. Mostra não, mulher. Você puxou o carro, arranca tudo aí. Vem agora querendo apregar. Querendo apregar meus cabelos. Você também não puxou o meu, que eu ia dar uma luz de cabelo. Era cabelo preto, agora está cabelo diferente. Homem, e as notícias, hein? Mulher, homem, eu quero chegar. Sim, aí. Mulher de 41 anos descobre gravidez um mês antes do parto em Piracicaba. Mulher ficou grávida em Sarapicaba e teve o bebê. Nasceu o bebê. A dona de casa, de 41 anos, descobriu que está grávida do terceiro filho há 42 dias do parto. Durante a gestação, ela se submeteu a uma cirurgia na vesícula e, mesmo assim, não soube da gravidez. Ah, pode dizer, como é que uma pessoa está grávida e descobre só no mês que vai. Ela já estava cagada, porque não sabia que estava grávida. Eu conheço um caso que a mulher não está grávida e quer ficar grávida à força. Eu conheço um caso. Corta, essa foi pesada. Professora pode ser demitida, né? Porque foi querer posar nua, ainda mais da idade de dona Irene. A cara dela. Nicole pode ser demitida pela direção da escola depois que fotos em que ela parece nua começaram a circular entre os alunos. Segundo a imprensa americana, ela posou nua para a revista em fevereiro de 2011, quando tinha 18 anos de idade. Irene, se é professora, você também podia posar também. Zuzu, não é obrigado, porque a pessoa, tudo no mundo só quebra os filhados da professora. Não, você é uma mulher perfeita, uma mulher bonita. Porque eu sou professora, não é obrigado a ir posar nua. Se eu quero ir posar na playboy. Não, mas também é muito feio também, é mulher. É muito feio, uma velha. Uma mulher casada. E velha. Uma mulher casada, de idade. Tem que ter respeito. 60 anos como eu e você. A gente tem que ter respeito uns aos outros. Não, isso é ridículo. Professor que é professor, não vai posar, não. Isso é inveja, porque você não foi posar nua. Doidinha para ir, não pode posar. Não, não é inveja, não. É sim, por causa do seu Antônio. Botão está de meia. É, porque você ama ele mesmo. Homem chama a polícia, após venda de droga dá errado e vai preso. Homem, é difícil. Mas você não é envolvido nessas coisas, não. Por amor de Deus. Um americano de 57 anos foi preso depois de ligar para a polícia para reclamar que havia sido enganado e não tinha recebido pagamento de uma venda de drogas organizada por ele. Após o telefonema reclamando da demora, foi abordado pelos policiais. Ele acabou detido por posse de substâncias controladas e de artefatos para consumo de substâncias ilícitas. Ora, ligar para a polícia, porque o que comprou não pagou, Zuzu. Quando eu acabei de dizer que o burro é o brasileiro. Aqui eles cobram de outro jeito, e lá é diferente. Por que você gosta tanto de falar da droga? Não é. Agora eu vou perguntar a você, por quê? Porque a droga, eu vou dizer... Droga tem todo canto em drogaria. Aí a gente, como é que vai acabar com essa droga, meu amigo? Tchau, até amanhã. Zuzu, será que alguém se inscreve, hein? Eu acho que vai escrever, né? Porque... Tira a roupa que ele escreve. Não, não precisa tirar a roupa, não, porque eu já tenho uma... Você não quer ir para a Pebloi? Não, mas mesmo sendo para a Pebloi, ele se escreve. Ei, seu corpo deve ser muito lindo da Pebloi. Já gosta, já dá gente. É você e o corpo da minha melancia? Não, ele já escreve para a gente, já quer que a gente dê notícia para as pessoas. Que gostam do nosso próprio... Manda ele escrever, assim, aí embaixo. É, manda ele escrever, assim, aí embaixo. Não tem para que essa frescura, não. É dos meninos. A gente são uma mulher direita. Eu e você, não está... Negócio de Pebloi. Será que nós vamos ficar nuas? Que conversa é essa? Não, nós não. Vamos ficar com a... Não, então. A gente são uma mulher direita. Ele não precisa gostar aqui, porque eu quero mostrar o negócio a você. Sim, aí você vai mostrar a mim, não vai mostrar o público. Por quê? Não, porque... Porque o público é muito... É muito visto. Todo mundo gosta de ver. É que o Zuzu... É na mulher, porque quando eu estou assim, sabe, eu estou à vontade. É...